Música Cintos de segurança, capacetes, protetores de ouvido e óculos. Ancoragens, trava-quedas, talabartes, redes de proteção. Parece exagerado? Parece, mas só em 2009 ocorreram nada menos que 720 mil acidentes de trabalho em todo o país. Foram quase 2.500 trabalhadores mortos, a maioria no setor de construção civil. Só de acidentes envolvendo choques elétricos foram 650. Então, a necessidade de proteção ainda parece exagerada? Condições de trabalho perigosas ou inadequadas, que muitas vezes põem em risco a saúde do trabalhador. Para debater formas de prevenção aos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais, o TRT da segunda região organizou um simpósio, mostrando que prevenção não é só usar o capacete. O que existe no Brasil hoje é uma falta de cultura de segurança. Então, o que a gente precisa? Fomentar informação. Se for importante, que a gente comece a mostrar alguns aspectos de boas práticas para os empresários entenderem que isso é importante, para os sindicatos começarem a fiscalizar o cumprimento das normas de segurança também, e o trabalhador se conscientizar que a segurança é para ele. O primeiro simpósio de prevenção de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais serviu para conscientizar empresas, trabalhadores e sociedade em geral da importância da prevenção. Lidenor foi motorista de caminhão de uma empresa e hoje encontra-se afastado devido a problemas contraídos no dia a dia do trabalho. Deu tendinite nos ombro e bucite. Então é uma doença que incomoda muito, é muitas dores. E para a pessoa que trabalha com muito movimento, no caso de motorista de caminhão, e ter que estar lombando o bujão de gás é difícil. É uma dor que incomoda, que à noite você não tem como descansar para poder pegar o trabalho no outro dia. Para amparar o trabalhador nesses casos, há uma extensa legislação que trata de segurança e medicina no trabalho. O descuido de algumas empresas em relação às condições de trabalho, enfrentadas pelos empregados todos os dias, pode custar caro. A primeira penalidade, por exemplo, são as multas que estão previstas na CLT. Se tiver um risco grave iminente, ela pode ter a empresa interditada totalmente ou parcialmente. Se for uma obra, pode ter essa obra embargada. Você pode também ter penalidades na parte criminal. Países desenvolvidos têm uma filosofia de acreditar nas normas, porque elas foram feitas por bem comum. E nós aqui ainda somos um pouco reticentes em cumpri-las. Eu não acredito que a gente vai ter uma mudança substancial em curto espaço de tempo. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, não pode esperar uma mudança a longo prazo. Então a gente vai ter que impor. E o Ministério do Trabalho existe exatamente para usar sua mão pesada contra essas empresas que não cumprem as normas.